Oi, oi, galerinha! Meu nome é Francine Yasmin e seja bem-vindo para mais um resumo por Fran da Náutico Net. Hoje nós vamos falar primeiro do aniversário do Clube Náutico Capibaribe. São 120 anos de glória, de raça e de muita paixão. Então, nós hoje somos a torcida mais fiel do Nordeste e estamos aqui para comemorar mais um ano desse clube tão maravilhoso que a gente ama tanto. Hoje também vamos ter jogo. O jogo é contra o Salgueiro, lá no Conselho de Barros, às 9h30 da noite. Vai ser transmitido pela Globo Pernambuco e quem não estiver aqui pode assistir pelo Prêmio E. Vamos lá. O Náutico e o Salgueiro são os dois times invictos que estão com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano de 2021. O Salgueiro teve dois jogos e esses dois jogos eles venceram. A gente já está um pouquinho mais na frente, né? A gente já está indo para a quinta rodada. Os quatro outros jogos a gente venceu e continua com 100% de aproveitamento. Então, a ideia é ir para o interior, continuar com esse 100% de aproveitamento e vencer o Salgueiro lá. A gente continua com praticamente o mesmo time. O que vai ser de diferente? Ronaldo Alves foi liberado pelo departamento físico e pode voltar a jogar. Provavelmente ele vai entrar como titular no jogo. E tem o rodízio de volante que ela vem fazendo nesses jogos. A volta é de Djavan com o Houdini. Começar a titularidade com esse. Sai Luiz Henrique e volta Djavan. Todo jogo vai ter esse rodízio e ele já vem falando sobre isso. A gente conta hoje com a defesa para segurar Ciel do Salgueiro, que vem jogando muito bem, que é o artilheiro do time. Mas aí a gente conta com o melhor ataque do Brasil, né? A média de gols da gente é a maior de todos os estaduais do Brasil inteiro. Então, nada mais justo do que a gente ganhe novamente o jogo de hoje, né? A gente vai estar confiante. É um jogo hoje também comemorativo, porque a gente vai comemorar sim o aniversário. Já que a gente não pode estar junto, torcendo. A gente vai torcer de casa para que a gente hoje tenha a vitória como um presente dos jogadores, né? Para o clube e para a gente. E vamos de escalação. Temos as duas mudanças que a gente já falou, que é Djavan, que vai entrar no lugar de Luiz Henrique. E Ronaldo Alves volta para a titularidade no lugar de Matheus Trindade. Então vai ficar Alex no gol, a dupla de Zaga, Camutanga e Ronaldo Alves. As laterais, Hereda e Rafinha. No meio, Raulinei, Djavan e Jean Carlos. E o ataque, Eric, Chiesa e Vinícius. Então a gente não tem muitas mudanças nos últimos jogos, porque a gente vem de uma sequência muito boa de fazer gols, ganhar. As únicas mudanças são essas. Então hoje o jogo, nove e meia, depois da novela, já se liga. Ou você que está aí fora do estado, pelo prêmio E. Então não deixem de assistir o jogo. E vamos comemorar o final do dia com mais uma vitória do Timbo, se Deus quiser. Então é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Vamos torcer muito. Tchau. 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 Tchau.